Olá amigos do canal Perdidos Achados, estamos hoje aqui em Lençóis Paulista, vamos dar uma voltinha e localizar uma capela muito bonita que está na beira da rodovia, bem movimentada aqui, parece que chama-se Capela de Santo Antônio, está cercada, mas dá para a gente ter uma noção aqui da construção, da beleza dela. É mais um lugar que eu não sei a história, peço desculpas se a gente tentou levantar, mas não achou, não sei se é um lugar aqui de Lençóis que foi feito para fazer celebrações, ou se é uma fazenda antiga que a capela ficou, ela tem um ar assim bem de um lugar antigo, né, as capelas centenárias de muitas que a gente tem no nosso canal, se você não conhece dá uma visitada, não parece ser uma construção recente não. Aqui é uma estrada, e está aqui a capela, cercado tá, mas vale a pena estar fazendo o registro aqui para vocês, está bem cuidada, bem bonita a capela. Tem ali as ruínas de alguma coisa antiga, para vocês terem uma noção. Aqui a capela para vocês, peço desculpas novamente, pois já é 5h30 da tarde, está um tempo um pouquinho nublado, a luz não está favorecendo. Mas vale a pena estar registrando aqui mais esse local. Um barracão ali, não sei se é um barracão de quermesse, se for de quermesse está explicado, alguma igreja que estava aqui antigamente, e fizeram o barracão em volta, tem alguma quermesse tradicional. Só uma coisa que eu notei, que é uma imagem grande de Santo Antônio. que estava dando um reflexo aquela hora, agora dá para ver bem. Outra coisa que eu notei, é que ele tem ali uma sirene, e está apontada para a cidade de Lençóis. Então provavelmente, quando tem alguma celebração, eles já fazem ali o ruído do sino, ou alguma canção, para chamar a população, para alguma celebração que tem por aqui. Já explica alguma coisa aqui do lugar. Provavelmente, como eu já disse, uma quermesse tradicional deve haver por aqui. Ali é a rodovia. Cidade de Lençóis Paulista. Lá em cima a gente vê a rodovia. Deixa eu aproximar para vocês. Pessoal, é isso aí. Viemos aqui dar um rolê na região entre Macatuba, Lençóis, Pederneiras. Está feito o registro de mais essa linda capela. Mais esse local para vocês. Espero que tenham gostado. Se não é inscrito, inscreva-se. Se não conhece o canal, dá uma visitada aí. Clica na minha miniatura. Visite os outros vídeos. Temos outros locais. Aceitamos sugestões também. Se você conhece algum local, não sabe onde fica, nunca viu um vídeo na internet sobre o local, nos passe, entre em contato. A gente vai ter o maior prazer, na medida do possível, entendeu? De a gente visitar esse local e mostrar para vocês todos aqui. É muito importante. Os locais estão cada vez mais escassos, entendeu? Estão ficando em esquecimento. E são lugares muito importantes para a história do nosso interior de São Paulo. e você que é do Brasil inteiro, não conhece, gosta desse tipo de expedições também, vale o conhecimento. E é isso aí, pessoal. Fique com Deus, inscreva-se no canal, dê o seu like. É um grande abraço aí. Fui! 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 Obrigado.